Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam com muita saúde, alegria e paz no coração. Hoje eu vou apresentar o ponto cordel, um ponto muito elegante usado no bordado. Bora lá aprender? Então, vamos fazer uma linha reta com o ponto cordel. A primeira coisa que nós precisamos fazer é um ponto corrido, direcionando a agulha para formar o desenho que você quiser formar. Eu vou fazer uma linha reta para facilitar a explicação, mas você pode fazer qualquer desenho com ponto cordel. Só precisa direcionar o desenho, alinhavar o desenho com o ponto corrido. O ponto corrido é muito simples. Vocês vão colocar a agulha no tecido, pular alguns fios e pegar outros. Assim, ó. Esse ponto, ele também é usado para fazer franzidos leves, né? Para fazer alinhavos. É um ponto muito básico da costura à mão. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre costura à mão e acabamentos feitos à mão para facilitar justamente para quem não tem máquina de costura também, né? Isso é muito importante a gente aprender a costura à mão. Tá bom, pessoal? Então, olha aí, ó. É muito simples. Então, pessoal, com o ponto corrido pronto, agora nós vamos pegar um pedacinho de barbante ou um cordão fino e flexível que você tenha. Pode ser qualquer tipo de cordinha mais fina. Eu peguei ali o barbante e o nome do ponto cordel vês justamente disso. O cordel significa uma corda fina flexível, né? Pode ser um barbante, qualquer outro tipo de linha que você tiver em formato de corda. Ele vai dar a volumetria ao ponto. Depois de posicionar o fio sobre o ponto corrido, a gente vai com a linha que você quer bordar, né? Da cor e a textura que você quiser bordar, fazer pontos ali, ó, perpendiculares, ou seja, transversais ali à posição da linha, né? Exatamente como eu estou mostrando no vídeo. Um detalhe importante, vocês têm que posicionar a agulha bem juntinho, do ladinho uma da outra, onde ele sai, a agulha entra e sai bem do ladinho, né? Da onde o último ponto foi feito, tá? Isso vai trazer um aspecto bem bacana pro ponto, bem lindo, né? Não vai deixar espaços e nem buracos ali aparecendo o cordel, né? A cordinha que tem por dentro do ponto, tá? O objetivo desse bordado, né? Um dos objetivos, além de dar uma volumetria em um formato de uma linha, ele também vai cobrir o cordão que está justamente ajudando a fazer essa volumetria. Então, pra que ele fique bem cobertinho, a agulha tem que entrar e sair bem próxima do último ponto, bem encostadinha, tá? Esse é um detalhe, uma dica importante que você precisa cuidar durante o processo, tá legal? Outro detalhe importante é que você pode usar alfinetes pra ir prendendo o cordel durante a execução do bordado. Isso pode facilitar bastante. Outra dica legal é que se você quiser deixar o cordel aparente, dependendo do que você estiver criando ou fazendo, tá? Conforme o objetivo, você pode deixar a cordinha, né? Como um suporte aí pra algum pingente, algum detalhe que você queira fazer no seu trabalho. Também, ela pode ser escondida pra trás do tecido, tá? E alinhavada. Do mesmo modo, né, dado esse acabamento. Tanto pra fora, né, do ponto cordel, quanto escondida no tecido. Aí, vocês podem ver um exemplo na flor vermelha de aplicação de desenho do ponto cordel. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem aqui o seu comentário. O meu like é pra você. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo.